Está previsto na pauta de julgamento de hoje do plenário do STF um recurso que trata da suposta prática de sonegação de contribuição previdenciária. A atuação do Ministério Público Federal em Minas Gerais apontou irregularidades de uma sociedade cultural durante a gestão do presidente Nilton Cardoso entre abril de 2006 e abril de 2007. Ele é acusado, como prevê o artigo 337-A do Código Penal, de omitir total ou parcial receitas ou lucros, remunerações que geram contribuições sociais. O estatuto da instituição diz que essas informações são de responsabilidade do tesoureiro e não do presidente da empresa. A denúncia foi arquivada pela Justiça Federal mineira, mas o Ministério Público Federal em Minas Gerais recorreu ao Supremo. Quando o inquérito chegou ao STF em fevereiro de 2011, o acusado já estava eleito deputado federal. De acordo com a defesa, uma das alegações é a de que não há crime. Até porque, como afirma a própria defesa, a discussão sobre o crédito tributário está na esfera administrativa, por isso não é possível a configuração de ilícito na esfera criminal. Será efetivamente demonstrada a situação fática deste processo. Ou seja, tanto essa questão da ilegitimidade ativa, como da impossibilidade dele constar simplesmente por ser presidente, mesmo tendo praticado qualquer conduta como denunciado neste processo. E ainda essa questão da inexistência de crime, porque a questão ainda está na esfera administrativa, já é uma questão até legal hoje em dia, além de ter intenção do próprio Supremo nesse sentido, que estando na esfera administrativa não há o que se falar em andamento do feito na esfera criminal. Neste inquérito, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, os ministros vão julgar o recurso apresentado e vão decidir se mantém ou não a rejeição da denúncia. Contra o deputado, ainda há outro inquérito que trata de fatos semelhantes e que também pode ser julgado hoje pelo Supremo. E aqui no estúdio, a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. No que consiste o crime de sonegação previdenciária? É um crime que está previsto no Código Penal, um crime contra a administração pública, que tem por objetivo especialmente proteger as contribuições previdenciárias. Pode ser praticado por todo e qualquer contribuinte que é aquela pessoa que, de acordo com a lei, tem a obrigação previdenciária de recolher determinadas contribuições no âmbito da Previdência Social. E quais são as condutas que podem caracterizar este tipo de crime? Paulo, este crime tem uma pena de dois a cinco anos e todas aquelas situações em que a pessoa, ela deixa, ela omite uma informação importante que acaba sendo uma informação que geraria ali uma hipótese de incidência de uma contribuição previdenciária, ou ela, dentro da contabilidade da empresa, ela deixa de relacionar, por exemplo, todas as contribuições que foram descontadas dos segurados. Enfim, são situações em que a pessoa, deliberadamente, de forma livre e consciente, pretende omitir informações, deixar de esclarecer dados importantes que acabariam constituindo fatos geradores de contribuições previdenciárias. E agora, o que muda no processo se a pessoa quita os débitos? É uma causa de extinção da punibilidade. A partir da quitação do débito, o Estado, ele deixa de ter o direito de punir. Então, são situações, existindo o próprio Código Penal, também estabelece uma outra causa que extingue a punibilidade, ou seja, que o Estado não pode punir, quando o contribuinte, ele acaba confessando, ele acaba declarando e deixa de omitir, ele presta todas aquelas informações que, num outro momento, foram omitidas. São situações que geram, o Estado não poderá mais aplicar, não constitui mais crime, ele não poderá mais ser punido por isso. Nós temos mais um outro assunto. É que também deve ser decidido hoje pelos ministros do Supremo Tribunal Federal se aceitam uma denúncia ou não do Ministério Público contra um ex-prefeito por desvio de verbas públicas. O Ministério Público pede que Emanuel Fernandes, do PSDB, seja julgado com base em um decreto-lei de 1967 por crime de responsabilidade. Hoje, ele é deputado federal e é acusado de beneficiar os sócios da empresa refei-cheque para a prática de desvio de dinheiro público na época em que era prefeito. No ano passado, o ministro Fux, relator do inquérito, desmembrou a investigação a pedido do Ministério Público para que os sócios da empresa beneficiária não sejam julgados aqui no Supremo, juntamente com o deputado federal que tem foro privilegiado. O objetivo é dar celeridade ao julgamento do processo. Os demais envolvidos estão sendo julgados pela segunda vara da Fazenda Pública de São José dos Campos. Hoje, os ministros devem decidir se recebe a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-prefeito de São José dos Campos, interior de São Paulo. Em defesa, o político nega as acusações e diz que os desvios não ficaram provados. Por isso, os ministros devem analisar se os requisitos são suficientes para dar início a um processo criminal. O relator é o ministro Luiz Fux. Ao ser procurado pela TV Justiça, o deputado federal Emanuel Fernandes não se pronunciou sobre o assunto. E então, Gisele, como é que acontece um julgamento nesses casos? Bom, hoje o Supremo, o plenário, ele se reúne para decidir se dar início a um processo criminal, como nós vimos na reportagem. Nesses casos, o Supremo Tribunal acaba exercendo a sua competência originária prevista na Constituição Federal, já que se trata de um deputado federal. Então, nessa situação, existe uma lei específica que trata do julgamento das ações penais quando elas são iniciadas já num tribunal superior, como é o caso que nós estamos diante. Então, como é que isso acontece? No primeiro momento, os ministros vão decidir se recebem ou se rejeitam essa denúncia. Se ela for recebida, a partir daí se tem a instauração de um processo criminal, onde devem ser observados todos os princípios que são aplicáveis ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa. Então, a partir daí, se instaura a chamada fase de instrução processual, onde serão colhidos elementos de prova e, ao final, o caso será novamente submetido ao plenário para decidir se realmente aquela pessoa que está sendo acusada, ela cometeu ou não aquele ilícito penal e aí, consequentemente, ser condenada ou absolvida. E quais são os elementos que devem ser considerados ou analisados pelos ministros nesse caso? Bom, hoje, eles só vão analisar questões processuais. Se foram respeitados, foram observados os requisitos da petição inicial, nesse caso de uma denúncia criminal que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. Então, vai verificar. O que o Código de Processo Penal estabelece? Que a denúncia ou queixa, ela deve conter, por exemplo, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, os motivos pelos quais aquele crime efetivamente foi praticado, o rol de testemunhas quando ele existe, quando é possível, quando existem testemunhas para aquele ilícito penal. Então, são elementos processuais. Se há justa causa para aquela ação penal ser instaurada, se aquele fato descrito, ele realmente constitui ou não um ilícito penal ou os ministros podem entender que é uma situação atípica. Então, são questões eminentemente processuais em que os ministros irão verificar se iniciam ou não uma ação penal. Não será o julgamento definitivo do mérito da ação penal. E no caso desse julgamento, se houver uma condenação, cabe recurso ou não? Paulo, em se tratando de julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal, acaba que, assim, essa prerrogativa que é atribuída, que é uma garantia dos parlamentares federais, ela tem como consequência exatamente já ser julgado por uma instância superior. Então, existem alguns instrumentos que são possíveis, havendo uma condenação, como, por exemplo, os embargos de declaração, mas não significa necessariamente uma revisão, uma instância recursal. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, quando analisa situações dessa natureza, ele faz dentro da sua competência originária de julgar a ação penal, mas não há nenhuma outra instância que pode julgar, num outro momento, esse caso. O caso, na verdade, iniciado e julgado no Supremo não pode ir para uma outra instância. Não existe instância superior, já está na instância máxima.